Você já imaginou ter armários para sua casa resistentes à água e à umidade também? Pois é, a Lares Planejados traz a você uma linha inovadora e pioneira na fabricação de móveis em alumínio e vidro. Agora você pode limpar os seus armários sem se preocupar com danos causados por água ou desgaste natural do tempo. Na Lares Planejados, você encontra armários para cozinha, banheiro, sala e quartos. Lá você encontra mais de mil cores para escolher. É muita coisa, gente. A Lares Planejados realiza o seu sonho de ter um ambiente totalmente moderno, elegante e com qualidade. Lá eles contam com uma equipe capacitada para melhor te atender, trazendo confiança, segurança nessa sua escolha tão importante. Não perca tempo. Consulte um dos vendedores agora mesmo e faça o seu orçamento. A Lares Planejados realiza o seu orçamento. A Lares Planejados realiza o seu orçamento. A Lares Planejados realiza o seu orçamento.